Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre leitura musical. Nós falaremos como as notas se comportam dentro de uma partitura. Mostraremos para vocês como ler as notas, desde um monograma até um pentagrama. Vamos lá? Antes que nós comecemos a aprender a ler as notas numa partitura, é importante que a gente saiba a ordem das notas musicais, tanto em seu movimento ascendente quanto descendente. Sabendo disso, vamos lá. Com uma única linha, um monograma, nós podemos ter três opções de locais para colocar as nossas notas. Elas podem estar na linha, ou seja, cortada pela linha, abaixo dessa linha ou acima dessa linha. Por exemplo, se esta nota se chamar Fá, nós temos aqui as notinhas em movimento ascendente, elas estão subindo. Então, a nota que vem depois da nota Fá é a nota Sol. Sol. Aqui nós subimos de novo. Então, depois da nota Sol, a nota que vem no sentido ascendente é a Lá. E como ficam as notas em um diagrama com duas linhas? A gente pode ter nota abaixo da primeira linha, na primeira linha, na primeira linha, no primeiro espaço, na segunda linha, e acima da segunda linha. Mais uma vez aqui, eu mostrei notas no sentido ascendente. Se dermos o nome desta nota, por exemplo, de Lá. Esta aqui vai ser a Si e continuamos subindo. Depois da Si a Dó, depois da Dó a Ré e depois da Ré a Mi. Agora, eu vou mostrar para vocês notas no sentido descendente. Neste exemplo, eu mostro notas descendentes e notas que estão saltando. Neste exemplo descendente, nós temos como referência esta primeira nota que eu chamei de Sol. A partir daí, as notas estão descendo como em uma escada. Espaço, linha, espaço, linha, espaço. Assim, é só descermos a ordem das notas. Então, temos aqui Sol, uma nota abaixo de Sol é o Fá, uma nota abaixo de Fá é o Mi, Desceu mais um, Ré, Desceu mais outro, Dó. Agora aqui, as notas saltam. Nós temos primeiro uma que não é salto. Esta aqui é uma, um movimento ascendente, uma logo depois da Dó. Subindo uma, então, ficamos com Ré. Agora aqui, perceba que houve um salto. Nós pulamos esta notinha aqui, estaria neste espaço. Então, Ré, subiu uma seria o Mi, mas não temos o Mi. Subir mais uma é o Fá. Agora, deste Fá, nós descemos uma. Quem vem antes do Fá? Mi. O pentagrama é a forma de notação musical mais comum e é utilizada ainda hoje, mesmo com uma grande diversidade de notações musicais que surgiram no século passado. Dessa forma, é muito importante que tenhamos um referencial para saber exatamente qual é a nota que está sendo pedida. Para isso, usamos as claves, clave de Sol, clave de Dó, clave de Fá em várias posições no pentagrama. No entanto, o mais comum é termos a clave de Sol na segunda linha e a clave de Fá na quarta linha. A clave de Dó também é frequente, principalmente na terceira e na quarta linha. Lembrando que as linhas e os espaços são contados sempre de baixo para cima. Então, de baixo para cima, temos primeira linha, primeiro espaço, segunda linha, segundo espaço, terceira linha, terceiro espaço, quarta linha, quarto espaço e, finalmente, quinta linha. Além disso, podemos ter linhas suplementares inferiores, ou seja, abaixo desse pentagrama, ou superiores, ou seja, acima desse pentagrama. Mas isso é um assunto para uma outra aula. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL